A CIDADE NO BRASIL 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 Freizeichen Isso eu nunca vi vergonha. Oh, não é isso aí. Você pode ir embora? Você tem que ir embora. Você tem que ir embora. Vamos testar. Você tem que ir embora. Você tem que ir embora. O que é isso aí? Caralho. Acho que você não está olhando aqui. Deixa eu ver aqui. Cuidado, se o que é 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 o que é. Eles são todos um pouco paranoia. Eles são até mesmo. Eles são ainda. O que é isso aí? Como é que é isso? O que é isso? Hum, leitura Oh, meio Aqui, Maio é até 2017 2017 Haltbar Vou primeiro para cima Oh, aqui está também Aqui está nisso O que está aqui? Ok Isso é engraçado que tudo está fora E aí Por que está aqui? Por que está lá o fogo? Está aqui na hora de ir embora. Ah, ok. O que é isso? O que é isso? Nasenhares vermelhos? Ou... Eu acho que é só estranho, que aqui está a luz. Vamos continuar? Sim. Vamos continuar aqui. A ver... ... ... ... ... ... ... . . . Seis Vamos lá. 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 Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Eu acho que é só uma lâmpada. Então é só uma lâmpada. Sim. Não. 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 Isso é só um certo qualidade. Não. Isso é um dekorado. Eu acho que isso é um dekorado. Provo para algum tipo de lâmpada fotos. Sim. Isso está aqui. Ok. Eu acho que esses são um dekorado. Vamos lá. 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 Onde está a segurança? Eu não sei se, mas eu vou fazer isso. Não. Você pode usar o pulso. Obrigado. O que você viu? O que você viu? O que você viu? Não, eu não vi. Tome, tome. Tome, tome. O que você viu? Não sei como essa aqui. Eu não sei o que... Eu não sei se... ... o que você viu. Eu não sei o que se chama Weidl. Não sei se tivesse aqui. Eu não sei Sven, eu não sei. Eu não sei, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei porque é mais ruim. É meu nome. . 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